A Bíblia nos fala somente do nome de três anjos São Gabriel, o arcanjo das boas notícias São Rafael, o arcanjo da família, do trabalho, da saúde, das viagens E São Miguel Aquele que permaneceu fiel a Deus e enfrentou Lúcifer, que era um anjo bom, mas que se rebelou contra Deus E se tornou Satanás, adversário Nós muitas vezes não imaginamos a existência desta batalha espiritual Espalhada nos ares, diz o apóstolo Paulo Mas uma batalha espiritual que deve fazer com que a gente entenda Nós estamos do lado vencedor Nós temos que sempre lembrar Lúcifer Era somente um anjo Portanto, não tinha o mesmo poder de Deus E é por isso então que quem enfrentou Satanás Foi São Miguel E aqui em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7 Nós lemos Houve uma batalha no céu Miguel e os seus anjos tiveram de combater o dragão O dragão e seus anjos travaram combate Versículo 9 Foi então precipitado o grande dragão A primitiva serpente chamada demônio e Satanás O sedutor do mundo inteiro Foi precipitado na terra E com ele os seus anjos Nós estamos vivendo esta batalha espiritual Mas Deus Nos deu justamente um poderoso general do céu São Miguel Que nós deveríamos aprender a invocar A suplicar ao Deus Todo-Poderoso Acâmpa-o em nossa volta Com a sua milícia celeste Envia-o Trazendo a mensagem Para que a gente não se deixe intimidar por Satanás E protege-nos Quando realmente fazemos este ato de fé Deixamos de ter medo de Satanás Porque nós sabemos Nós possuímos A presença de Deus Que já o venceu Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Eu estendo as minhas mãos sobre você E se no seu coração Existir o medo diante destas realidades espirituais Que Deus pelo poder do Espírito Santo Te dê confiança E se houver alguma manifestação E se houver alguma manifestação ou contaminação Que ela se levante E não mais te atormente Com a proteção de São Miguel Lavados pelo sangue precioso de Jesus Creia São Miguel Está protegendo você Contra todas as forças Do mal Aqui é o seu lugar Aqui é o seu lugar